A MTV vai viajar de comboio de Braga a Faro e conhecer o pessoal que se desloca por esse país com a CP. Faro, chegámos ao final da nossa viagem com a CP. Costumas andar muito comboio? Sim, todos os dias. Todas as semanas? Todos os dias. Gostas? Gosto muito de andar de comboio. Por quê? É mais rápido e mais confortável. Tenho mais espaço, posso andar de pé, posso pôr as malas onde quer. Custa menos também. E também, às vezes, o convívio com o pessoal que está aqui. Muitas das vezes adormeço. Posso comer, posso ouvir música. É muito bom para estudar. Bilhete jovem, até aos 25 anos, tens 25% de descontos em todos os bilhetes, para todos os destinos. É o bilhete que normalmente eu pago. Fica muito em conta mesmo. Já ouviste falar da aplicação da CP. Vai mostrar, é? Agora, sacas a aplicação, fazes o teu registro, metes aqui para onde é que tu queres ir e compras na hora. É muito melhor.